O G20 fechou um acordo pela cooperação global na universalização do saneamento básico. Só no Brasil serão necessários meio trilhão de reais. A estimativa faz parte de um estudo apresentado pelo ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, durante a reunião ministerial do G20. O valor seria necessário para garantir não só o tratamento de água e esgoto a todos os brasileiros, mas também ao manejo correto dos recursos hídricos do país e do lixo urbano, que, se deixado ao ar livre, pode contaminar as fontes de água da população. A iniciativa privada sozinha não chegará a todos os municípios e comunidades necessários. Para executar ações em todas essas áreas mencionadas, temos realizado investimentos expressivos no setor. Com uma carteira ativa de empreendimentos, que soma 7,45 bilhões de dólares, incluindo em abastecimento de águas, tratamento, manejo de águas e resíduos, entre outras. Na reunião, os países do G20 lançaram uma iniciativa de fortalecimento dos serviços de água potável, saneamento e higiene. O documento reconhece que a universalização do acesso a água e esgoto tratados até 2030 não será atingida, mas traça compromissos para alcançar o patamar o mais rápido possível, ainda que não estipule regras e nem punições em caso de descumprimento. O tópico é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A agricultura, a indústria e a geração de energia são setores fundamentais para a nossa economia que dependem de nossas bacias hidrográficas. Além de políticas públicas eficazes e investimentos robustos em infraestrutura, é necessário implementar programas de educação e conscientização sobre a importância do uso responsável e da preservação dos recursos hídricos. A reunião ministerial do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento é uma das últimas etapas antes da cúpula do G20, marcada para novembro, quando os chefes de Estado ou de governo das maiores economias do mundo vão se encontrar no Rio de Janeiro. Ao longo desta semana, os ministros voltam a se reunir para debater a erradicação da fome. E a expectativa é de que, na quarta-feira, o presidente Lula vá ao encontro para lançar o Pacto pela Cooperação Global no combate à pobreza.